Na última, que eu não posso ser não o tecido, na última Copa a gente teve, talvez uma, não sei se bom ou ruim, porque apareceu muito lixo, mas quebrou um monopólio, que foi a Copa do Mundo ir pro streaming, ir pra canais do YouTube e tal. O que você pensa disso? Você acha que foi uma boa essa quebra de monopólio e aparecer muito lixo? O que você pensa a respeito do streaming? Ah, eu acho que essa transição é necessária, né? Então não vai ser bom de cara. Como tudo, por exemplo, a mulher narrando na Copa também, né? Muita gente ainda com aquele preconceito, estranhando. Não, mas não é bom. Você gosta? Deixa ela dar a opinião dela. Mas é o novo. Não, sobre isso, eu vou te falar. No início, eu tinha um estranhamento, mas é uma questão cultural mesmo. Eu passei a vida, eu fui casada com um narrador, né? Então, eu passei a vida assistindo futebol com o meu pai. Não, mas é o que eu penso. Então, o que acontece é o seguinte. Porque eu acho que muitas, mas elas não tinham referência de mulheres, Emílio. Não, deixa eu falar. Então, mas esse é que é o problema. Por exemplo, eu conheço muitas locutoras. Por exemplo, a Luca. Puta locutora. Boa demais. Sim, sensacional. Mônica Venerable. Tina Roma. Tina Roma. Tina Roma. Porque essas mulheres, elas acharam um estilo de locução. Elas não copiam homem. As locutoras mulheres, elas copiam. A batida! A batida! É a referência dela. É a referência, exato. Tem que achar. Olho no lance. Olho no lance. Foi, foi, foi. Arredonda o seu aí. Parou, epa. Arredonda o seu aí. Mas eu penso isso. Não, não pode. Eu acho que vai demandar tempo essa transição pra todo mundo se acostumar. Mas o monopólio acabar é bom. Excelente. Está mais barato do quê? Esse, mas tem uma. A divisão e uma. Posso falar? Tem um lado ruim. Acabamos de ter pã e para pã. Alguém ouviu falar? Só tem três bons. Luciano Duvalli, Galvão Bueno e o Silvio Luiz. Top. E o Nilsson também. Não, o Iveraldo é bom, mas é novo. É novo, é novo. O Iveraldo é bom demais. Bom, bom também. O Dinei Ribeiro é bom. Não responde. Não, vou citar o pai da minha filha também. Luiz Carlos Júnior é bom. É isso. Foi ele, Luiz Carlos Júnior. Ele é do Sport TV. Isso. É bom. Gente, deixa, em relação a essa questão da quebra do monopólio, o streaming entrando cada vez mais, eu senti um pouco agora, falei que do pã, especialmente do pã, teve para pã que acabou também. Ninguém falou disso. Record de medalhas. Meu Deus, os brasileiros no pã arrebentaram e valendo vaga para a Olimpíada para muitos deles. Mas é no site do menino lá. Então, mas aí quando sai da grandona, ou pelo menos de uma aberta, ou pelo menos de uma fechada grande, as pessoas nem sabem, muita gente não sabia que estava... do pã no Chile. O Alba. Mas pã ninguém assiste, vai. O Alba tem todo. Quem gosta de esporte assiste. O Alba? O Alba na natação na próxima. Na natação na próxima vai estar o Alba. Não, o pã não sobe uma labirinha. Não, mas é verdade. Isso que eu ia perguntar, exatamente. Você acha que a rede social, ela tem um papel muito grande, tem um papel muito grande e ela está, ela praticamente pauta também jornalismo, a gente vê lá pelo Twitter, né, tudo, até também no jornalismo esportivo. Mas você acha que a internet ainda não chega, ainda até no ramo esportivo, ainda não chega onde a TV chega? Não, não chega. Não chega porque, é isso, é o hábito. Você está em casa, girando canal, sabe que vai ter, está tendo um evento e você vai parar num canal, vai parar no outro para assistir o evento. Você está cuidando da vida? Você não vai ficar procurando o link do canal, porque eu tenho jogo tal, será que eu vou ter sinal, vou gastar 4G, eu não tenho Wi-Fi? 5G já, né? Entende? Eu acho que é mais, o processo é mais... Posso dar uma... Claro. Joga, não, joga a favor. Não, não, dá um pitaco. Paulinho pitaco. Paulinho pitaco. Um abre aspas. Vocês me permitem dar um pitaco, por favor? Vai lá, Paulinho. O que acontece, o que a gente não consegue entender, o que as pessoas, elas têm que entender da internet, porque a internet é só um público. A gente é um público, é heavy user. É um público, é um público chato. Se você tiver mil pessoas que te acompanham, todo dia tem aquelas mil lá. Sim. O rádio, o rádio e a televisão, ela tem público, que é público rotativo. Então, por exemplo, qualquer coisa que a gente tem um produto aqui, o que mais vende é o rádio. Por quê? Porque no rádio, muita gente está ouvindo e gente diferente. E a televisão também é muita gente diferente. A internet é só o cara que se inscreve. Então, é um outro pensamento de audiência. Porque, por exemplo, não adianta você fazer lá no... O cara, o cara é o sucesso. O gordão lá. O Razimiro. O Razimiro. O gordão lá, o sucesso. Tem lá, fala, você viu? Um milhão de pessoas estão assistindo. Só que não reflete na audiência de uma Globo, que é Brasil inteiro e várias pessoas. É velho, é criança, é jovem, é não sei o quê. É público mesmo. Isso chama-se audiência. Por exemplo, vamos lá. Ah, meu pai, eu acho que ele só entra num canal que é o do Furacão para ver jogo do Atlético. Um canal online. Ele não vai ter o hábito de... Ah, pô, tem pai, ele ama o esporte. Ele não vai lá. A audiência é rotativa. Você tem que ter audiência rotativa. Talvez o número você tenha razão, mas você não acha que a publicidade pulverizou? A publicidade é burra. Não, você não está discutindo se ela é inteligente ou burra. Estou perguntando se o dinheiro vale. Porque no final colocou dinheiro na turma também da internet. Dividiu. Esse dinheiro só ia para o lugar. Só que é específico, é bolha. Internet é bolha. Você está falando de audiência. É isso. Eles estão experimentando tudo. Em que momento... Será que quem colocou dinheiro na próxima vai querer colocar? Isso é uma pergunta. Né? Tá certo.